Você já pensou em um reality show onde nove pessoas ficam solitárias e trata-se de um experimento social? E olha, isso aconteceu no SBT com o programa Solitários lá em 2010. No caso ali, no auge do Big Brother Brasil, gente, no auge mesmo, tá? O Silvio Santos veio com uma ideia, com uma proposta diferente. O canal estreou Solitários, um reality show baseado no formato americano Solitary, no qual nove participantes viviam completamente isolados da sociedade dentro de um quarto. Quarto esse, como se fosse uma cela de prisão. E enquanto os outros reality shows ali buscavam conflito entre as pessoas, briga entre os participantes, busca pela fama, Solitários tinha uma proposta diferente. Ele testava os seus participantes ao máximo de suas capacidades físicas e mentais. Todo o jogo era conduzido por uma inteligência artificial chamada Val. Uma clara referência ao computador que dá os comandos no filme de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ites Humanos. Meu nome é Val. Sou um computador de última geração com inteligência própria. Já passei pelo mundo testando humanos, descobrindo seus pontos fortes e seus pontos fracos. Os competidores de Solitários disputavam, na época, um prêmio de R$ 50 mil. Como eu disse agora há pouco, o cenário, aquele quartinho, ele era, sim, pensado para ser sufocante e levar cada um dos participantes ao limite. O programa, gente, ele era rápido, tá? Até porque ele foi pensado para substituir Hebe Camargo nas noites de segunda-feira no período de férias da apresentadora. As gravações duraram apenas 20 dias. E, ao todo, duas temporadas. A primeira temporada até que foi muito boa. Aumentou os índices de audiência do SBT e registrou uma média de 7 pontos. A segunda, vejam só que interessante, ela foi gravada, gente, na sequência da primeira, tá? Acabou a primeira, já gravaram a segunda e guardaram todo o material durante um ano, desafiando a imprensa de não vazar o grande campeão. Mas, apesar aí da boa aceitação do público, a audiência, até ser um pouco relevante, foi cancelado na segunda temporada. Já que, a média geral, o programa acabou perdendo para a TV Record e colocou o SBT em terceiro lugar. Solitários se despediu da grade de programação com uma média de 5 pontos. Bom, 5 pontos, naquela época, para o SBT, era bem ruim. E estávamos falando de Silvio Santos, né, gente? Ele não aceitava perder, não. E aí, você se lembra desse reality show? Gostavam de solitários? Acha que o SBT, de repente, poderia voltar com ele agora, em 2024? Você participaria? Quero saber o seu comentário.